E aí galerinha Doutor, bom dia, boa tarde ou então boa noite né, não sei qual é a hora que você vai chegar a ver esse vídeo né Voltei aqui pra ver se eu consigo pegar algum gruto, mesmo local aqui onde eu tava naquele último vídeo Maré tá baixa, vai encher Maré tá baixa, tá enchendo agora, começou a encher agora, vou tentar pegar uns aqui, valeu galera, show Eita galera, esse é grandinho viu, sorte não, pelo amor de Deus Devagarzinho, é um graúdozinho né, tão grandão não, mas é um graúdo Eita galera, ei, ei, ei Guaralita Buscar mais, só um buscar mais Buscar mais, só um buscar mais Eita galera, mais um E aí galera, coisa linda Calma gente, lindo, lindo, lindo Tem um lá galera, tem um já, é pequenininho viu, puxar ele né Muito pequeno Muito pequeno É um peixe de baveira É um peixe bonito Guara Guara Que pequeno peixe A CIDADE NO BRASIL 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 VEM PESSAL A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Galera, não sei como é que ele faz pra tirar essa isca. O amarro é lógico. Eu faço zigue-zague nela. Isso é uma peste. Isso aí. Que estão bem, velho. Eita, pessoal. Isso é grande, viu? Show, ó. Tá dando cabeçada aí. Ah, rapaz. Faz tempo que eu não pego um batata, rapaz. Uh, galera. E aí, minha alegria. Você cair aqui. Olha aí, pessoal. Que alegria minha. Batata. Calma, batatinha. Hum, pra quem quer ser esse peixe que eu vou dar... Ih, bora, pessoal. Pra cá, vem, ó. Tá bom, pessoal? Deixe tamanho. Vou ver se eu pego maior, viu? O saco. O que é bom pra ir buscado. Nota. Tô satisfeito já. Tem uns três de batata limpa, hein, ô. Outro show. Meu, galera, outro peixe. O que será, hein, meu? Sei lá. O que será, galerinha do YouTube, hein? Tá, rapaz. Tá, um peixe. Peixe quinhatura. Esse aqui é o que come a isca. Já esse bora. Pra casa dele. Já vem outro, galera. Já vem outro. Devagarzinho, 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 devagarzinho. Chega. Bele, mano. Calma, filho. Isso aqui é isca. Não é pedaço do peixe, não, viu? Camarão. Nada, peixinho. Cacu. Segura nesse canzal, peixinho. Acho que veio um aqui, pessoal. É, tá dando a cabeçadazinha. Vem. Aqui é ele. Peixe mais difícil de pegar aqui, Bicuara. Uma parauta arremesso. Na boca do peixe, viu? Ali, viu? Boca do peixe. Na boca do peixe, ó. Olha, vem ele. Anda, peixinho. Pequeno, viu? Mas... Tá show. É quem é? Quem é? Ele, Bicuara. Calma, peixinho. Solta a minha isca. Pra vida. Calma, peixinho. Falta tomar a vara da minha mão, mas não vem, ó. A ponteira da vara, pessoal, aí, ó. Galerinha, daqui a pouco eu ensinar pra vocês o Model 2K, essas iscas aqui, certo? Se eu tô falando certo ou errado, eu só sei que não é certo. Eu acho que os peixes de pedracia e peixe de pedracia, eles comem muita isca, viu? O peixe da ponteira da vara, ó. E o peixe não fica no andal. Aí, aí, ó. Aí, ó. Da vara. Aí, aí, ó. Aí, ó. Não sei se dá pra vocês ver a ponteira da vara. Quando ela parar de fazer aquele movimentozinho ali, é porque já limparam o andal. Olha aí, ó. São rápido, ó. Limparam. Olha aí, pessoal. Vou mostrar pra vocês, ó. Deixou limpo, limpo. Vou mostrar pra vocês, pessoal. A maneira que eu isca é sair, tá certo? É com o camarão. Tá certo? Tá aqui. Tô falando pra vocês, pessoal. Não é que eu isca. Pessoal, tem muito camarão aqui porque eu passei ali com o pelo algum quilo pra me deixar guardado em casa. Pra quando eu vir pra esse carro eu já tenho. Corta assim. É só que eu abro ele no meio, ó. Certo? Aí, eu inventei. Que eu vi no YouTube, né. Os colegas aí de pesca fazendo uma peça dessa. Escador, ó. Vê o que fiz. Isso aqui, ó. Aí, eu venho. Galera, eu venho com o anzal. Eu faço assim, ó. A gente que tá aqui, eu tenho um elástico, que é tipo de um elásticozinho, com uma liga. Aí, eu faço assim, pessoal. Facinho. Pronto. Aí, eu corto aqui. Aí, eu deixo a ponta do anzal livre, ó. Certo, pessoal? Outro aqui, ó. Vou fazer isso aqui. O rabinho do camarão. Ó, eu faço assim. Aí, eu pego o anzal. A ponta dele, eu faço isso, ó. Faço por dentro, ó. Aí, eu deixo assim, ó. Aí, aqui, eu tenho um elástico. Aí, eu faço assim, galera. Dez voltinhas, só. Pronto, ó. Aí, eu tiro, ó. Aí, fica a isca maravilhosa pra eles. É tão maravilhosa que... Que vem sem nada. Nem nem pão anzal. Não sei como é que a gente acha que a gente tem garfo e faca lá. Vou jogar agora, pessoal. Vamos ver se tem algum, né? Então, lá, viu? Eles tão ferrando, ó. Tira da vara. Lá vem, galera. Lá vem. Tá lá, tá lá. Vou pegar aí. Vou tirar aí. É pequenininho, pessoal. Ó. Tá aí, ó. E aí, pessoal. Isso, como que é a beleza, ó. O elástico ainda, a presa. E eles comem, ó. São... São muito bonitos aí, de tirar esses. Viu, galera? Só uma... Demonstração, né? Valeu. Vou pegar meus bruxos. Eu vou já encerrar, galera. Tô ter que ir pro trabalho, entendeu? Aqui foi só um horáriozinho que eu tirei pra mim vir. Tão lá, ó. Tão ferrando, ó. A ponteira da vara, ó. Tô ter fibrando aí, ó. Peixe pequeno. Aí, ó. Aí, ó. Lá vem, pessoal. Aí, ó. Lá vem, galera. Com aquele sistema, viu? Que eu boto... A isca, né? O camarão. Aí. Pega, pessoal. Pega mesmo. Olha só. Não é, peixinho? Vá vida. Ah, de novo. Mesmo canto. A isca dá pra aproveitar ainda. E aí, ó. E aí, ó. Gai, já bom. Gira, tainé. A patele, pitale. A patele. A patele, patele. Péle. Aí, ó. Aí. Ó, pichele. É um peixe pequeno demais aí Pessoal, parou, vou puxar a isca agora, não tem nada, limpa, limpa o anzol É bom pescar, mas tem essas coisas, não é tão fácil não Tem que saber a hora certa de puxar, limpo, limpo Até o elástico amar e leva, não sei pra que é isso que é o elástico Mas tá bom, isso mesmo, vou botar a isca pra eles aqui Vou ter que trocar minha vara que acabou de quebrar aqui pessoal Não sei o que houve ali não, que deu uma puxada ali Substitui por outra Bandida quebrou Troquei a vara, petróleo Aí vem o peixe lá É bem bonita É isso aí So Boa! Boa! Boa!